No calor? Danado, e aí? Sabe o que ela faz pra não sentir calor? Eu tomo na serão, cara. Aí, Carmen, aí, ó. A guerreira. Carmen, a guerreira. E você, na hora da oração, por que você não drogou o joelho pra orar pelo pastor? Por que a sua mãe, pelos problemas da sua casa? Por que você não drogou? Fiquei sozada, carinha. Fiquei sozada. Eles quer ir embora hoje, carinha. Fiquei sozada. Que a pouco. Cadê? Cadê? Eles quer ir embora, cadê? Jesus vai pegar ela, que essa foi de chadela. Daqui a pouco eu vou. Aí, com a menina que se quer ir embora, aperreada, a gente deu conselho. Falei, não, rapaz, eu tenho um plano na sua vida, isso é tudo ilusão. E a mãe dela, ela só confessa, irmão. Tá aqui, gente, que a gente não fica. Vai pra barragem? Vou não. Vai tomar banho? Vou pegar a rica. Vai tirar muita foto hoje? Tá aqui a missionária Mirim. Essa menina é uma missionária Mirim. É uma benção. A gente tá orando por ela, pra Deus levantar ela como um vaso dela abasto na terra. Pregando, dando lugar de a ver. Correu, correu. Correu. Olha ali, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, olha ali, ó. Correu, tá? Olha ali. Aí, tchau pra câmera. Essa menina foi criada ali na igreja. Essa menina já era com a Deus, tá usando ela pra treinar. É, também da mente, também da mente. Essa menina quando eu sou até Jesus, irmão, filha, foi sendo aqui há dois anos e pouco. É benção, é benção. É, ela vai ser usada na igreja, também da mente. Tá aqui, a minha senhora é Mirim. É... A senhora é Mirim? Tô. A minha senhora é Mirim. O nome dela é Mirim, é a pessoa menor ainda. Essa aqui é a minha senhora é Mirim. Tem portanto, por nome... Eita, calhe ele. Olha, vem cá, deixa eu falar um negócio aí. Aí, 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 tá bom, irmão. Aí, 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 o que? Fale, fale. Aí, 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 vai, fale. Fale. Aí, 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 vai, fale. Eu amo meu pai. Aí, aí, aí. Tchau, gente. Até a próxima.